Se a semente cai no chão, vai brotar no coração, então vamos celebrar, vamos celebrar, então nós vamos celebrar, vai crescer. Não importa o que aconteça, deixe que a semente cresça, vai crescer, vai crescer, não existe mais tristeza, o amor é a fortaleza. Vai crescer, vai crescer, acredite, vai conseguir, nunca pense em desistir, então nós vamos celebrar, vamos celebrar, então nós vamos celebrar. Se você tentar, se você tentar, sua vida vai mudar, vida vai mudar, o medo vai enfrentar, medo vai enfrentar e vai crescer, vai crescer. Não importa o que aconteça, deixe que a semente cresça, vai crescer, vai crescer. Não existe mais tristeza, o amor é a fortaleza, vai crescer, vai crescer. Tudo vai valer a pena, abre o coração e vai crescer. Tudo vai valer a pena, abre o coração e vai crescer. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, deixe que a semente cresça, vai crescer. Vai crescer. Vai crescer.